Música Fala galera do youtube, aqui é o Galvai com mais um vídeo E aí garotos e garotas, salve galera do youtube Galera, vocês não acreditam, esse é o terceiro episódio da nossa série é Em busca da torre do neto Galera, vocês não acreditam, a gente conseguimos sair de lá, galera Mas custou também A gente caiu na lava, sobremivemos, a gente fez de tudo Nossa armadura tava muito boa Só que a gente trocou galera É Tava bem gastada Eu tô tentando, tipo, aí a gente conseguiu mais aqui, encantamos, outra espada aqui e tal A gente fez bastante coisa, eu vou levar um balde d'água Que nem eu, eu levei no passado, não levei? Acho que levou Galera, é a primeira, entre aspas, é a primeira vez que eu tô jogando com essa setinha Sério, entre aspas, eu não sou muito bom, eu sou bom no Xbox com essa setinha Quer ver galera, vou dar um tiro, ó Acho que eu não vou levar mais nada, né? Eu vou encantar pelo menos meu peitoral Não, vou cantar a armadura inteira Ah, não vou me cantar Tô com 22 lápis azuis pelo menos Eu tenho mais aqui se você quiser Não dá É sério, eu vou cair madura desse jeito, mentira Eu vou me cantar Galera, a gente conseguiu os maçãs do capiroto E graça das pepitas É que a gente, a gente, quando a gente saiu, né, como vocês podem ver A gente saiu, aí a gente já foi minerar e juntou com as pepitas, né, fez blog Então, aí Peraí, eu tinha que cantar as coisas aqui rapidinho Deixa eu arrumar aqui Eu preciso de água, mas tudo bem Opa Ô galera, eu acho que eu não... Ô, você tem... Picareta? Picareta? Eu acho que tem Eu acho Galera, eu esqueci aqui Nossa, eu fiquei no... Pra que que eu tô no mod? Ah é, é que eu acabei de baixar, que eu tô arrumando Galera, eu acabei de baixar esse mod aqui Ele é bom Demais Eu também não, nunca... É, verdade Eu nunca usei, galera Galera, a gente vamos minerar aqui rapidinho Já voltamos Voltamos Galera, a gente andou um pouco aqui e tal Peraí, galera Eu vou ver quanta é a minha bateria Voltamos Galera, a minha bateria tá 41 e a sua? A minha tá 32 Galera, eu tô com... Foi fogão Calma, calma, calma Foi fogão Eu quero gestione Vou Mas vir calma Eu tô STANDRA eu vou comer maçã velho eu comi já qual massa normal é eu me acostumei tanto com esse negócio aqui ainda não né você ainda tá fraquinho aqui nossa torre aqui ó pelo jeito a gente voltou bem longe de novo vou matar esse de armadura aqui também velho ele conseguiu me dar um hit porque o meu rabo olha o rabo ai isso você falou no futebol é peguei armadura não peguei pepita velho eu vou jogar essas armaduras fora me dá cobertura olha eu vou jogar fora que não pega me dá só me dá cobertura tem ninguém não de boa só tem em baixão eu tirei não mas eu tenho que acostumar com ela eu vou ficar com ela essa daqui é a verdadeira galera dele deu um bug ó que doidão olha lá olha o capacete dele que é Gumball meu avô foi naquele ônibus eu faço assim matar se você ficar com a flecha mirada e clicar pronto acostumei mais ou menos e olha isso aqui na lava eu tirei o bug tirei o bug tirei o lag como conseguindo custei também velho ah velho agora tem uma rascada aqui você ou eu? peguei nada mano que bom cadê o cê? ah tô te vendo oh 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 mas eu tô com uma ferro velho corre cadê o cê? não sei que você tá me vendo por que velho correr dessas panacas? porque eu não tô acostumado muito direito morreu? morreu pepita pega a pepita peguei a carne? ainda peguei a outra carne eu peguei duas carnes podras velho tô vendo mais um aqui com um capacete e cê tô vendo um monte? vem comigo ah não vou pegar aquele lá não vamos pra cá mesmo que aqui tem mais outro de armadura que cê tacou? aham olha o capacete ali olha o capacete de adenis é é que eu matei os dois que eu matei velho pode ver a noite tá bem longe olha lá a ponte cê colocou aí o cote não é? nossa que ali não tá aqui esse é um erro galera esse bagulho tá mal bugado oh mas esse mapa é muito top ai esse mapa é muito top nós já veio com tantão de coisa é a gente já veio é cê ficou a ver bem velho esse negócio tem até maçã ó olha lá uns itens ali doidão cadê o cê? ah é deve ser do homem porco cadê o cê? tô aqui cadê? ah ah te achei vamos lá sério o homem porca o de lá e morreu não imagina gente imagina gente então imagina se a velha tivesse caído lá ah velho cai no mais baixo mais aqui ó oh eu vou pôr bloco pra você caí no outro coração velho olha lá olha crango caraca 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 é que a gente tem um monte do que a ponte que eu tinha feito olha se for ver bem a gente ta bem longe do portal né hum porque nós tavam aqui cuidado eu vou um pouco lá olha pulei o fogo eu pulei o fogo é assim que pulou aí agora me pegou aquela eu tinha te pegado eu vi ser vermelho eu sei mas dá pra pular o fogo fica no fogo eu sei né ah fica no fogo fica no fogo olha mas já passou por aqui hein eu fiz mal eu pus água e não pegou ahhh armadura boa hein um garçom coração hahaha eu vou te salve galera eu vou ficar por aqui então é isso eu carma vem cá do meu lado vem cá vem cá então falou valeu Deixa o like O favorito, o joinha lá embaixo do vídeo Se inscreve se não for inscrito Então é isso Dele também Pessoal se inscreve lá no meu canal E no dele O meu se chama Leonardo Game Tá com uma foto bem top Pera aí pessoal Olha aí A minha foto tá lá Falou Falou Tchau